Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guris, ali no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o meu cupom Vagabres Além de você ganhar um desconto na compra do seu controle, você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manus, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender Mas enfim, Manus, pra começar, eu quero falar de um bug que tava acontecendo com muita gente Dos desafios de ilha em ilha A Epic Games comentou, né, que ia tá resolvendo esse problema Mas eles vão conceder recompensas pro pessoal afetado pelo bug Olhem só, que eles resolveram o problema e vamos conceder aos jogadores afetados como compensação Por não conseguir, né, concluir as tarefas Aí os itens Acessório para as costas Arara Assombria Assassombria Nossa, falar esse nome é um pouco difícil Picareta Bico Tropical Envelopamento Infravermelho Tropical Spray Devastação Spray Corvo E também Emote com Bom Jogo Ou seja, Manus, se você sofreu com esse bug das tarefas de ilha em ilha Né, bota as mãos pro céu e agradece Porque você vai tá recebendo os itens agora, né, completamente no automático na sua conta Se você não sofreu com bug, você não vai tá recebendo nada, tá Só quem foi afetado mesmo De qualquer forma, né, é uma parada boa A Epic Games, né, compensando Aí a galera, né, que sofreu com isso Então, né, foi um bug bom, vou dizer assim, né O pessoal afetado conseguindo as recompensas no modo automático E falando agora, Manus, a respeito de skins A Epic Games deu um aviso no Twitter A respeito das skins do Naruto Olhem só o que eles comentaram nesse post aqui Vista com honra Garanta a Equipe 7 o restante do conjunto Naruto Antes que eles saiam da loja hoje à noite Então se você, né, tá afim de comprar algum personagem do Naruto Você tem alguns minutos, né, algum tempinho aí Para estar comprando, né, aproveita agora Porque hoje à noite, né, às 9 horas da noite Daqui a pouco os itens vão sair, né Quem sabe demorar um bom tempo para estarem retornando Se eu não me engano, a Equipe 7, né Depois que saiu da loja pela primeira vez Demorou um tempo, né, para voltar Então, né, sempre acaba demorando um pouco E ainda falando a respeito de skins, Manus Uma parada muito interessante É que nesse mês ainda, aparentemente Vai ter um campeonato Que vai conceder uma skin de graça Aí para a galera que participar, né Conseguir uma pontuação aí considerável Olhem só, nada foi oficialmente divulgado ainda pela Epic Mas já foi vazado, então, essa imagem aqui Desse campeonato chamado Copa Galaxy 3 Então, a gente sabe, né, que já teve antigos campeonatos Galaxy E vai acontecer nos dias 16 e 17 desse mês Então, já daqui 9 dias, basicamente, está muito perto Como eu disse, a Epic Games não avisou nada ainda Mas acredito que nos próximos dias Eles vão, né, estar divulgando a nota lá, né Comentando mais detalhes do torneio Só que levando em conta nos outros campeonatos Galaxy A gente já imagina, né, que vai ser um campeonato exclusivo Para quem tem, né, um celular com sistema Android, tá Então, se você tem iOS aí, acho que não vai ter como participar Tá só sistema Android mesmo E olhem só, tudo indica Que essas quatro aqui vão ser as recompensas desse torneio A gente tem a skin, né, que tem o tema ali meio de galáxia Essa skin aí foi vazada na atualização de ontem Uma skin muito bonita, na minha opinião Tem a mochila dela A picareta também está muito linda E o spray Só que, manos, eu acho que a picareta não vai ser uma recompensa Geralmente, quando tem campeonato Só tem a skin e a mochila de graça, tá ligado O spray também acredito que vai ser uma recompensa Para quem fizer lá oito pontos, né, como sempre é Mas eu acho que a picareta não vai ser inclusa Aqui numa recompensa grátis Acho que só a skin e a mochila spray, tá De qualquer forma, tá aí então, né, todos os itens do conjunto E assim como, né, os outros itens Galaxy, né Que chegaram através dos campeonatos Galaxy antigos Que já aconteceram, né Esses itens, aparentemente, vão estar sendo lançados na loja Mais pra frente Então, se você não tem um celular, né, com Android E não puder participar do campeonato Fique de boas que a skin vai ser lançada na loja no futuro Para você poder comprar também Claro que a gente não tem informação oficial da Epic ainda, né Qual colocação você precisa Para pegar a skin de graça Mas assim, né, que o anúncio for feito Claro que eu vou estar comentando com vocês Mas a princípio, né, tá aí então Se você tem um celular com sistema Android Ou conhece alguém que tenha Não deixe de participar do campeonato Então, né, 16 e 17 É uma skin, mano, muito bonita Acho que vale a pena você tentar aí E, manos, uma parada bem da hora também É uma nova parceria da Epic Games com o jogo Magic Olhem só que interessante Foi meio que anunciado teasers, né, vou dizer assim Das cartas que vão chegar no jogo Com relação ao Fortnite O Firemonkey, né, comentou o seguinte Essas são as cartas de colaboração de Magic com o Fortnite Elas estão programadas para serem lançadas No dia 21 de julho Ao meio-dia, tá Então vai demorar alguns dias ainda Para chegar lá no Magic, né Essas cartas aí A gente pode ver uma imagem do Cubo, né Que mostra essa parceria bem da hora E essas aí, né, são as cartas Eu não sei se vai ter mais delas chegando E, tipo assim, eu nunca joguei Magic Então eu não faço a menor ideia, né Como que essas cartas funcionam Só que, né, eu vou explicar aqui Ali tem aí a carta do ônibus de batalha Bem da hora, né Eu dei uma olhada nas cartas e eu gostei Tem ali do Battle Royale em si Batalha de Dança A gente pode ver a Lhama também, né Sendo destruída, coitada O Cubo, né, não poderia faltar Tempestade O Cofre também, muito show E ali tem as cartas, digamos que Dos biomas, né, do ambiente Ali tem, tipo, Planície, Ilha Pântano, Montanha E Floresta, mano Eu achei isso aqui bem da hora Olha, sinceramente Eu nunca joguei Magic, como eu falei Mas me parece, né, ser interessante Essas cartinhas aí E bem da hora, né Tipo, o design que foi feito ali, né Tipo, ficou bem bonito Na minha opinião, né Então, se você, né Conhece alguém que joga Magic Ou se você joga Tá, então, mano Uma notícia interessante Nessa parceria Vai estar acontecendo E aí também abre a possibilidade De chegar alguma coisa No Fortnite Com relação a Magic, né Porque, geralmente Parceria é assim que funciona Tipo, eles compartilham Coisas, tá ligado Então, como vai chegar as cartas Do Fortnite no Magic Talvez chegue alguma coisa Do Magic no jogo também Nada foi vazado Até o momento, né Mas, enfim Se você joga Magic Comenta aí O que você acha Que poderia estar chegando No Fortnite Algum possível item Alguma coisa assim Porque eu realmente Não faço a menor ideia Mas tá, então A parceria acontecendo E falando agora A respeito da skin da Bia Uma coisa que muita gente notou É que ela meio que foi Modificada na atualização Que teve ontem Só que, olhem só A Epic Games comentou Que, na verdade Isso é um bug, né Com relação, no caso Ali que a skin Tá meio corcunda, tá ligado Coitada da Bia Tá com escoliose Mas a Epic Games comentou, né Que isso vai ser corrigido Na próxima atualização, tá Então, se você notou Que a Bia Tá com as costas ali Meio curvada, tá ligado É apenas um bug Vai ser corrigido Muito em breve aí, né Que bom, né, manos Porque, coitada da skin Tava meio judiada E pra finalizar, manos Quero falar, então A respeito das missões Que foram liberadas hoje Hoje é quinta, né Todo mundo sabe Dia, né De lançamento de missões E essas aí, né Então foram as missões Lançadas hoje, né Missões pertencendo, então A semana 5 Para você causar 500 de dano A oponentes Em menos de 10 metros, né Com SMG de carga Causar dano, né 50 de dano No caso, oponentes Em até 30 segundos Após usar o fortátil Causar 500 de dano De cima A oponentes Com o rifle AE Para você coletar 5 anéis flutuantes Perto da cachoeira Da realidade Destruir 8 cogumelos Gigantes Com lançador de serra Pegar, né Um fortátil E um lançador de serra Em uma única partida E a última missão, né Para você visitar A cachoeira da realidade As torres tortas E os altares Embaralhados Então tá aí, manos Todas as missões É realmente bem simples É porque o game Sempre dá aquela dica Tá ligado No próprio menu Então realmente Você não vai ter dificuldade Em fazer as missões Lançadas hoje Então caso você esteja Afim de ganhar um XP Tá aí então Novas missões Para você completar Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixa aí nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Para você ficar ligado Então né Que vai ter um campeonato Do Galaxy Acontecendo na metade Desse mês Muito em breve Como eu falei ali Para vocês Vai ter uma skin gratuita Provavelmente Sendo uma das recompensas Então né Assim que o anúncio oficial Foi feito pela época E claro Que eu vou estar comentando Mas né Todo mundo sabe Já o jeito de pegar a skin Vai ser através Ainda das melhores Posições do campeonato E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado E mais assuntos E novidades interessantes Do jogo Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau